Ah cara, tô tão feliz de ser o primeiro capítulo que eu tô no atual e eu finalmente vou poder colocar as minhas teorias malucas nos comentários Eu sempre fico muito feliz quando alguém finalmente chega no Semana do Mangá porque a ideia é justamente essa, cara, colocar a teoria maluca Teoria boa, se você for procurar na internet, tem teoria boa pra caramba tem um monte de teoria boa O negócio é fazer teoria maluca Porque aí que é divertido, pô! Há uma hora que acerta, de repente você fala assim Ah, o do Flamingo, é, um tem rubito O Luffy vai bater 1.5 bilhão de BRs de recompensa De vez em quando você solta uma coisa que você acerta Na maioria das vezes, tu vai errar Mas e daí? É importante se divertir O Joy Boy é na verdade o só É verdade esse bilhete e quem discorda é clubista, hein? Acho que o Oda já tá com vergonha do D Começou com algo simples e montou um mistério enorme Eu fico pensando isso também, sabe? Às vezes parece que ele monta um negócio e agora ele tá tentando criar algo Eu fico imaginando isso Se a gente fica teorizando que vai ser algo grandioso e tal E de repente é algo simples desde o começo e continua sendo algo simples Kaido descendo e Yamato subindo Só desacerto nessa família É como diz aquela música, né? Essa família é desunida E um tanto bagunçada Kaido é muito apelão E vai te acertar com o bastão Joy Boy, o primeiro D Exatamente Inclusive Joy Boy é uma referência à banda brasileira favorita do Eiichiro Oda Que é Sandy Junior É você ter o Dig Dig Joy, Dig Joy e Popoy Então, ó Dig Dig Joy, Dig D, Joy Boy Tá aí, rapaz Tá na cara o tempo inteiro O Oda é fã de Sandy Junior, Joy Boy E os D's são uma homenagem pra Sandy Junior Clã dos D's Ou clã da alegria, The Light O rei desse clã é chamado Joy Boy Então somente os D's podem se tornar o Joy Boy Isso vai de encontro com aquela minha hipótese De que o D's na verdade é um sorriso deitado Alegria, sorriso Aí, ó, tá aí, ó Várias teorias do D's Vídeo, nem sei quantos minutos Já foram duas teorias do D's Três teorias, já me perdi Vamos ver até o final desse vídeo Não lembro quais foram os comentários que eu peguei Mas vamos ver se tem mais alguma teoria do D's aqui Mano, acabei de conhecer esse canal e amei demais Parabéns pelo trabalho Seja muito bem-vindo Espero que você tenha curtido os vídeos E assiste aí, continua assistindo Porque tem coisa legal vindo por aí Pô, essa lista de quem emitiu a voz ficou desanimadora Você fala isso porque você não viu meu saldo bancário Aquilo sim é desanimador E eu não esperava que o Sanji ia usar as mãos Tecnicamente ele não usou as mãos Ele usou o Zoro O que é um pouco diferente Zoro enfrentou dois Yonkous Arrancou o chifre de Onigashima Tancou um golpe conjunto de dois Yonkous Arrancou o sangue do Kaido Será que ele terá seu momento de destaque? Não foi isso que ele quis perguntar O que ele quis perguntar foi Será que o Zoro ainda vai ter um momento de destaque Além desses que ele já teve? Essa foi a pergunta Ou pelo menos foi essa forma que eu interpretei Ele não rebaixou o destaque do Zoro Ele apenas queria saber se aquilo foi tudo Sabe? Se o Zoro já mostrou tudo que ele tinha pra mostrar Em One e Onigashima Ou se vai ter algo além Então não foi um rebaixamento Foi só mais um sentido Olha, ele já mostrou coisa pra caramba Você acha que vai ter mais alguma coisa? Ou o que ele já mostrou já tá bom? Oda finalmente deu destaque ao Sanji Agora Zoro tem inveja e passa vergonha Ricardo, agora é a hora da gente usar o seu comentário O Zoro enfrentou dois Yonkous Arrancou o chifre de Onigashima Tancou o golpe conjunto de dois Yonkous Arrancou sangue do Kaido E tu vem me falar que ele tá com inveja Porque o Sanji deu uma bicuda Nonononononone Q Felipe, seus vídeos estão cada vez melhores Me agrada muito esse seu comentário Apesar de eu discordar um pouco dele Eu sinto que os vídeos poderiam estar melhores ainda Mas assim, a gente trabalha com as ferramentas que a gente tem Inclusive esse microfone que eu tô usando Eu tô percebendo que ele tá dando umas falhadas Na hora que eu vou editar o vídeo e ficam uns ruídos O quarto não é bem ambientado Pra deixar um som melhor Mas assim, tô trabalhando Pra isso Enquanto a gente não consegue oferecer um áudio visual mais bonito Eu tento oferecer pelo menos um conteúdo um pouco mais engraçado, né Chopper, perdemo, Sandy, confia Eu vi esse comentário, eu achei maravilhoso E eu fui obrigado a fazer uma arte do Chopper, perdemo Porque, cara, na hora que eu vi eu imaginei Então, enfim, fiquem com a arte aí, ó Chopper, perdemo, Sandy, confia Do Sandy eu não fiz o confia porque eu fiquei com um pouquinho de preguiça Então eu peguei uma imagem do Sandy na internet Mas o Chopper foi eu que fiz Me digam aí se vocês gostaram Espero que o Sandy dê um estouro nesse otário Todos nós, amigo, todos nós Se eu resolver aparecer em One Essa galera vai ver o que é poder de verdade Falou o cara que peidou pro Ben Beckman Oh, Ben Beckman, oh, te lascar, rapaz Power up do Zoro, Ema Power up do Sandy, Zoro Cada um tem o power up que merece, né Esse capítulo deu outro sentido para a frase A espada não faz o espadachim O espadachim faz a espada Nesse caso pode-se dizer também que a espada não... Eita, como é que é? A espada não vira, não A espada não faz o espadachim O espadachim vira a espada Não dá pro Marco entrar pro bando Ele é mais forte que o Luffy Pô, se ele realmente fosse mais forte que o Luffy Ele estaria enfrentando o Kaido, não é mesmo? Mano do céu Quero muito ver o Sandy tendo mais destaque Concordo e discordo de você, meu querido Acho que o Sandy teve um bom destaque No arco lá de Roll Cake, né Da Big Mama e tal Mas eu entendi o seu ponto de vista E por isso que eu disse pra você que eu concordo com você Eu discordo do ponto que eu quero mais destaque Porque pra mim ele já teve um bom destaque Mas eu concordo no sentido de que ele precisa ter um destaque Em batalha Em questão de Sandy em batalha Eu também quero que o Sandy tenha mais destaque Inclusive eu acho que foi isso que você quis dizer Mas só pra deixar claro Porque, enfim, né A galera não participa do nosso grupo ali do Telegram Dos membros do canal Num debate que a gente não entende as coisas Eu tô lá só ali nas conversas Só de vez em quando apareço pra dar um oi Mandar uma foto no banho E é isso, meus queridos O vídeo fica por aqui Espero que vocês tenham curtido A gente se encontra no próximo vídeo Beijo aí no coração E tchau